A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora, atriz e bailarina Kátia Bronstein, mais conhecida como Kátia B. 40 anos de carreira trabalhando com música, teatro, cinema e TV. Ela foi fundadora da trupe do Circo Voador e também do Grupo Básico Instinto de Fausto Fawcett, entre outros projetos. Cinco álbuns lançados e dois DVDs. Kátia está lançando Canções de Outro Mundo, EP que traz cinco composições inéditas de Antônio Saraiva, especialmente escritas para artista, a partir de títulos propostos pela cantora ou compositor. Um papo sobre as canções, a carreira e o coletivo Samba Noir, tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos para o Rio de Janeiro conversar com a Kátia B, gente. Kátia B está completando 40 anos de carreira e está lançando um novo trabalho, chama-se Canções de Outro Mundo. Vamos falar do trabalho dela, que é cantora, compositora, atriz, bailarina, enfim, tem muita história para contar. Começou no Circo Voador. Bom, tem uma história bacana para contar para a gente e a gente vai ouvir um pouquinho das músicas da carreira dela. São cinco álbuns, se não me engano, você vai me corrigindo aí, Kátia. Cinco álbuns, dois DVDs e agora o EP Canções de Outro Mundo está sendo lançado agora. Bem-vinda, Kátia B. E Kátia B, como é o sobrenome? Perfeito, só para começar, perfeito, você foi perfeito no tempo, nos discos, no EP. Tudo bem com você? Tudo bem, eu estou falando que você é chamada Kátia B, mas não sei o nome dela exato, como é que é o seu nome? Eu vou contar tudo. Conte tudo, não vou responder nada. Ótimo. Quando eu fiz o meu primeiro disco, meu nome é Kátia Bronsten. Bronsten. Bronsten, meus avós são ucranianos, vieram da Ucrânia e migraram, meus pais já são brasileiros. Enfim, sou Kátia Bronsten e Bronsten vem do alemão, Bronsten. Tem várias curiosidades, eu vou contar duas. A primeira, por que eu virei Kátia B? Quando eu fiz o meu primeiro disco, que foi mixado pelo saudoso, querido, amado, produtor Sérvio, que morou em São Paulo muitos anos, chamado Suba, o Mitar Subotic, o Suba mixou o meu primeiro disco, em 1999. E quando a gente estava fazendo o trabalho de mixagem aqui no Rio, no estúdio do Frejá, as fitas que usávamos eram aqueles dates, aquelas fitas, caixinhas pequenininhas. Então, vinha um monte de material dos dois produtores do disco, e aí eu abreviava, porque não cabia Kátia Bronsten, eu botava Kátia B. E aí, na hora de dar o nome ao disco, o Suba começou. É Kátia B, é Kátia B, o nome do disco é Kátia B. E ali eu acabei virando Kátia B. Foi ele que teve essa visão e essa sugestão. Então, eu brinco, assim, quando eu trabalho como atriz, eu assino Kátia Bronsten. Eu brinco que é Kátia Bronsten para os íntimos. E Kátia B... Como atriz é Kátia Bronsten, como é cantora Kátia B, etc. É, é por aí. É uma folha. E aí, a outra curiosidade, só juntando, enfim, a gente daqui a pouco vai falar do EP que eu estou lançando agora, que é o single e o clipe que eu lancei, é da canção Âmbar. Âmbar, que foi a primeira composta para esse trabalho, é esse nome, tem algumas outras músicas famosas que chamam-se Âmbar. E um amigo da música falou para mim, você tem que mudar esse título, como é que você vai chamar Âmbar? Já tem um monte de música. Só que, assim, a letra é Âmbar, ela fala da ancestral rota do Âmbar no Oriente, quando o Âmbar valia mais do que o ouro. Então, é planta pedra em volta de tempo no perfume guarda-luz. Ela é toda em cima do âmbar, então eu não consegui mudar. E aí eu vim a descobrir que Âmbar, quer dizer, que o meu sobrenome, Bronstein, que vem do alemão, Bronstein, é pedra marrom. Pedra marrom é Âmbar. Bronstein quer dizer Âmbar. Olha, essa é demais, hein? Essa foi demais. Então, você pode ser Kátia Âmbar também. Eu conheci uma menina que chamava Âmbar. Uma menina que trabalhou com a gente na Folha, o nome dela era Âmbar. Nome raro também. Bonito. E eu posso ser Kátia Âmbar. Âmbar, então. Quando você quiser mais um nome para as suas vertentes artísticas, você pode Kátia B, Kátia Bronstein e Kátia Âmbar. Você pode usar o que você quiser. Você é bem-vinda de qualquer jeito, seja qual Kátia for, viu? Kátia, vamos contar um pouquinho antes da gente começar a passear pelo disco. Bom, vou começar já ouvindo o disco, né? O âmbar, que você já falou do âmbar, é legal ouvir logo de cara o âmbar. Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho do trabalho, como é que você trabalhou esse tempo, né? Esse tempo que foi muito difícil. Eu li as entrevistas, você fazendo algumas reflexões desse tempo de carreira. E a gente fica mesmo, né? Muda muito o perfil das coisas, o imaginar das coisas, faz uma reflexão e tal. Como é que você passou esse período, que espero que esteja terminando, de confinamento, de isolamento, de reflexão. Você fez muito isso. Como é que foi para você? Olha, é claro que não foi fácil em muitos momentos, porque estamos todos ligados a outras pessoas e todas as questões que aconteceram nos impactaram e impactaram. Agora, eu tenho dentro aqui da minha casa um estúdio que eu montei lá há mais de 20 anos, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa musical autoral. E esse espaço, ele cresceu, ele ganhou um lugar maior. E é um espaço onde vem acontecendo há mais de 20 anos de muita coisa, de música, de gravação, de ensaio e de encontros. Então, é um lugar de profunda nutrição para mim. E eu tenho uma facilidade, digamos assim, com essa ideia de parar, refletir, olhar para dentro, ficar sozinha, ficar no silêncio. Esse é um lugar de conforto para mim. Então, não foi uma época que eu vou me lembrar como um período dificílimo da minha vida. Foi realmente um período que nós todos tivemos que parar. Então, eu fiz muita coisa aqui nos mundos internos, nos mundos da vida interna, do corpo, da mente e da construção artística, digamos assim. Eu estudei, comecei a fazer uma faculdade de teatro online, porque quando você abriu o programa e a gente conversando aqui, essa ideia de que, de repente, eu percebi que há 40 anos eu estou nesse ofício, porque eu tenho 56 anos. E quando eu tinha 16, foi quando eu comecei, quando eu nasci artisticamente, que foi dentro, junto de um movimento que aconteceu, um movimento artístico muito importante aqui no Rio de Janeiro, foi o nascimento do circo voador, mas o primeiro circo voador, o do arpoador, que ficou dois meses montado na ponta da praia de Panema, que é o arpoador. Ali foi o resultado de um curso de teatro que o Asdrubal trouxe o trombone e deu, e vários grupos de teatro fizeram esse curso e vários outros profissionais de poesia, de acrobacia, de dança, de música, se juntaram a esse movimento que resultou no circo. Então, foi um encontro muito potente. O meu grupo de teatro tinha o Cazuza, a Bebel Gilberto, a Alice de Andrade, filha do cineasta Joaquim Pedro, enfim. Foi uma coisa muito forte. Então, eu considero ali o meu nascimento artístico, e dali nunca mais parei. Com 17, eu já estava em São Paulo fazendo o musical Chorus Line, musical americano. Primeiro grande musical, acho que foi montado aqui no Brasil, produzido pelo Walter Clarke. Também eu estava com Cláudia Raia, Thales Panchacom, Raul Gazola. Eu morei um ano em São Paulo. E aí, enfim, fui indo com toda a minha história. Então, são 40 anos, né? Legal, mas é legal histórias para contar, né? Muito bom. É um barato, porque eu não sei, eu estou com uma fome de bola que parece que comecei ontem. Mas, na pandemia... Então, eu fui trabalhando e eu gosto muito de estudar. Eu sempre estudei cursos livres com, enfim, professores maravilhosos, de teatro, de dança. Eu não tive uma formação. Eu nunca fui bailarina. Eu nunca fui integrante de uma companhia de dança. Mas eu tenho uma formação de dançarina que eu usei e uso no meu trabalho. Então, eu estava falando desse tempo todo, né? Na pandemia, por exemplo. Foi uma coisa que eu fiz. Eu entrei numa faculdade de teatro, que eu vou me formar agora. Eu vou ser bacharel em teatro. Olha, que legal. Então, foi online. Então, foi uma coisa maravilhosa de fazer, né? Durante essa pandemia. Então, eu fiquei estimulada. Não fiquei paralisada. Bom, isso. E você já tinha o hábito de trabalhar internamente também, em estúdio. Então, isso para ver, não foi um fardo para carregar. Porque o pessoal que estava na roda viva, o pessoal que viajava, fazia só shows fora e tal, quando teve que parar, ficou perdido, né? Porque eu falei, agora eu não posso fazer mais nada. Quer dizer, não tem nem plano B, né? A gente tinha o pessoal que ficava mais fora de casa do que dentro de casa, né? Trabalhando fora, né? Uma atividade fora de casa, né? Quando teve que parar... Essa foi a parte mais difícil para mim de ver, porque não é todo mundo que tem esse recurso, essa dinâmica. Enfim, e assim, idealmente, a gente, no meu mundo do sonho, no meu outro mundo, a gente estaria numa sociedade que, num momento desse, se uniria para apoiar, incentivar, dar recursos e estrutura para que todos pudessem se apoiar. E não foi o que aconteceu. Então, essa parte foi dramática, foi sofrida, foi difícil demais. Verdade. E muita gente teve que se virar, mudar até de ramo, né, Cátia? Você deve ter informes aí, casos a contar. Muitos músicos pararam de tocar, mudaram de profissão, viraram Uber, outros começaram a fazer comida, outros venderam os instrumentos e tal. Foi uma coisa muito triste, né? E a gente teve... Quem teve o privilégio de ficar como nós, tivemos o privilégio, isso tem que falar mesmo, que é um privilégio. Pudemos trabalhar em casa, não precisamos sair, não tivemos a necessidade de sair para continuar o trabalho. Ainda bem, porque muita gente, grande parte da população, teve que encarar tudo aí, né? E com grande dificuldade de trabalho. Bom, enfim, a gente está mudando, né, um pouco essa coisa. Vamos ver se passa, né? E se no fim do ano também passa, também, outras coisas que a gente não aguenta mais. Enfim, daqui a pouco você fala sobre isso também. No finalzinho, a gente tem um recado bacana que você pode dar à vontade aqui. E a gente podia passear um pouquinho antes de ouvir o... Vamos começar a ouvir o âmbito. Eu falei que ia ouvir o âmbito, você citou. Vamos ouvir lá o âmbito com esse clipe. Você fala um pouquinho dessa canção, né? Do EP, Canções de Outro Mundo, que a gente vai abrir. Depois a gente vai passear por a sua carreira que tem músicas de 2003, 2007, 2012, 2015. A gente vai passeando um pouquinho para entender um pouquinho melhor a sua carreira. Fala um pouquinho de âmbito para a gente ouvir agora. Kátia, por favor. Ambar é a música que abre esse EP e foi a primeira música que o Antônio Saraiva compôs. Esse EP é fruto do diálogo entre eu e o Antônio, que é um artista carioca, compositor, músico, arranjador, que eu conheço desde o Circo Voador, do Arpoador, desse encontro explosivo. Nos reencontramos em 2012, quando eu fiz o meu disco Para Mim, Você é Lindo, o meu quarto disco. Eu gravei uma música dele chamada Sem História. E aí a gente começou um diálogo artístico. Fizemos muitos shows, tocamos, gravamos algumas coisas, lançamos uma canção chamada Sansara, que também está nas plataformas. A gente vai ouvir na sequência depois, a gente ouve Sansara. E aí a gente teve vontade de produzir material novo a partir do nosso encontro musical. E pensamos nessa dinâmica, nessa brincadeira, nesse jogo, que eu daria nomes, títulos a ele, que a partir desses títulos escreveria letras e em seguida canções. E assim foi. Âmbar foi a primeira. Nós temos uma coleção de doze canções. Eu dei doze títulos e ele compôs doze canções a partir desses títulos que foram vindo em dois, três meses. Foram saindo os títulos e foram saindo as letras e as canções. Então, Âmbar, eu tenho uma alegria de olhar para essa canção e ver como ela me representa, como ela representa o meu trabalho. Que é um trabalho, eu não sei exatamente de onde vem, mas parece que eu estou fazendo a mesma música desde 1999. No meu disco, Katia B, que eu citei, que o Suba mixou, tem uma música do Vitor Ramil chamada Que Horas Não São, que também é uma estrutura modal, uma estrutura harmônica que a gente chama modal, dos modalismos, e tem escalas orientais. Eu não sei se isso vem das minhas raízes, do judaísmo, que é a parte mais forte que eu tenho da minha origem judaica. A música, essas melodias, Oriente Médio. Então, o Âmbar parece o lado B de Que Horas Não São. Parece que eu estou fazendo a mesma música, que é essa coisa Tem uma coisa assim, sinuosa, que para mim expressa o feminino, camadas, e a maneira como eu busco apresentar, camadas de texturas, de sons que vão se revelando aos poucos. Então, o Âmbar, ela foi muito nesse lugar, de uma continuação dessa minha história musical, da minha construção musical. Eu adoro ela, é uma música que quando eu recebi eu fiquei apavorada, a gente brincava muito que as músicas chegavam e falavam Antônio, que música difícil de cantar, porque o Antônio tem uma coisa muito sofisticada no ritmo, na polirritmia, nas divisões. Então, é uma música que não é fácil de entender e cantar. Tem um amigo nosso que brinca, assim, que as músicas do Antônio ou você não aprende ou você não esquece. Porque depois que você... É o barato. Depois que você começa... Agora, para mim, a Âmbar virou assim, parabéns para você. Eu canto ela, assim, de olho fechado, brincando. Mas, assim, você pega ela, parece uma coisa difícil e depois ela vira, assim, parte do corpo. Então, ela abre esse disco com essa história e ela tem... A letra dela é inspirada na ancestral rota do Âmbar, que o Âmbar parece uma pedra, mas ele não é uma pedra, ele é uma resina vegetal, que sai da seiva de determinadas árvores. e ela tem um... Ela exala um perfume e ela já valeu mais do que o ouro na ancestralidade. Era uma rota de violência, assim, de uma coisa que mexia, assim, com muita coisa. Então, essa é a Âmbar que abre o disco e que ganhou um clipe. Legal. Fala um pouquinho do clipe também, já que a gente vai ver aqui, para quem está acompanhando no YouTube, vai ver o clipe também, você comenta o clipe também. Como é que foi? Primeiro eu quero saber o lugar, a curiosidade, porque eu fiquei encantado com o lugar. É uma fazenda na Bocaina, Bocaina, que tem Bocaina do Rio, de Minas e de São Paulo, Bocaina é uma região tão grande, acho que era, nessa parte que a gente estava, era em São Paulo. É uma fazenda de amigos que eu frequento há muitos anos, e que pensamos em criar esse lugar de uma caminhada, de uma mulher que caminha, que pode ter muitos, desde a ideia da rota do âmbar, que é um trajeto, uma trajetória, até a ideia de uma mulher que caminha, a trajetória dessa mulher que se revela, que se esconde, que se encontra, que se perde. Então, nesse lugar, os diretores do clipe são Branca Bronsten, que é minha filha, que é uma arquiteta, cenógrafa, trabalha com direção de arte, e Leandro Palhiaro, que é um fotógrafo. E a coisa incrível, Colibri, é que realmente nós pensamos, trabalhamos algumas ideias, ideias de movimento, com uma coreógrafa chamada Márcia Rubim, ideias de stop motion, de alguns efeitos que tem nesse clipe, e a fazenda. Mas, ao chegar na fazenda, a gente deparou com aquela neblina, com aquele mundo fantástico, e a gente ficou perseguindo quando a neblina estava lá, e depois, no dia seguinte, ela não estava, mas a gente ficou esperando ela chegar, que aí fechou a ideia desse lugar, que tem inclusive na letra esconde e revela, esconde e revela, tem isso na letra, esconde e revela. Então, as brumas, aquele fog, a gente ficou esperando ele, uau, saímos que nem loucos atrás dele nas locações. Normalmente, o pessoal espera sair o... É curioso, é o contrário. Normalmente, vamos passar isso aí para fazer um clipe mais limpido. Isso é o contrário, vocês queriam incorporar o clima do lugar na música. Isso, é uma beleza e uma dificuldade, porque, assim, eu sou uma carioca, eu nasci em Ipanema, um bairro emblemático dos encontros das rodas de Bossa Nova, digamos assim, na zona sul do Rio de Janeiro. A minha mãe era super ligada à música, minha mãe cantou com o Egberto Gismonti, ia, assim, cantava em coral, a gente ia à música carnaval, eu cresci indo na avenida, na escola de samba, mas o meu trabalho, onde eu me expresso musicalmente, que tem samba, que tem, eu canto samba, no coletivo samba no ar, eu canto samba, mas o meu trabalho autoral, ele passa em outros lugares, né? Então, a gente brincou, deixa eu só ajeitar aqui esse microfone, a gente brincou, né, que eu ia lançar esse clipe no verão carioca, assim, que era, assim, uma coisa assim, o contraste, o contraste, o contraste. Essa pessoa que no meio do verão lança esse negócio, assim, siberiano, de outro mundo, né? mas é, dialoga com a estética do frio, digamos assim, do Vitor Ramiro, né? Legal, não, é bacana, e dá um contraste mesmo, mas é curioso imaginar que estão gravando o clipe, esperando, vamos chegar, agora vai chegar neblia, mas vamos gravar, ao contrário, que todo mundo, né? Esse cara espera passar, enfim, é muito legal, muito bonito mesmo, vamos ouvir e vamos ver agora o clipe da música âmbar, a música do Antônio, Saraiva, que ele fez todas essas músicas do disco, quase todas as músicas, ou tem alguma coisa? Ele fez todas as letras, as músicas e os arranjos, e tocou a maioria dos instrumentos, temos algumas participações, mas ele, assim, não presta. Então vamos ouvir âmbar, roda! Planta pedra em volta de tempo, no perfume guarda-luz, rota de aventura, adeus, risco do caminho, toda história escrita em rastro, e jamais, e sempre e mais. Sol de muitas outras manhãs, Vá, esconde e revela, Lua amarela, no breu do mar, Enfeite segue a visão, La Fátima, Na Fátima, e verão. Na Fátima, Manda pedra em volta de tempo No perfume guarda-luz Roda de aventura e adeus Risco do caminho Toda história escrita em rastro E jamais e sempre mais Sol de muitas outras manhãs Vão, esconde e revela Lua amarela no breu do mar Enfeite e segue a visão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Só de muitas outras manhãs Vão, esconde e revela Lua amarela no breu do mar Enfeite e segue a visão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Lua amarela no breu do mar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com a Kátia B. Kátia B, que está lançando o disco Canções de Outro Mundo. A gente já ouviu o âmbar, né? E ela falou que ela foi apresentando as canções, as ideias, os títulos do Antônio Saraiva. Foi uma provocação? Você fala assim, vamos falar sobre isso? Ou você dava só o título? Você provocava o Antônio Saraiva? Como é que foi que funcionou o processo desse negócio? É uma provocação artística, digamos assim, né? Porque como ele... Antônio é uma coisa, a música ama ele. Ele fala, música não é problema. Ah, é? Então tá. Então, ó, o título é De Longe. Ok. Aí ele vai e escreve uma letra linda, uma música deslumbrante, né? Porque isso é bonito, os compositores que eu trabalhei nesses discos que você citou, eles todos me pediram um mote, um título. Um título não, não necessariamente um título, um tema, um mote. Então, Fausto Fawcett, que compôs o meu hino, só deixo meu coração na mão de quem pode, pediu um tema. Pedro Luiz também, que compôs nesse mesmo disco uma letra, uma parceria, né? Eu comecei a letra, ele completou, também me pediu um tema. Então, é bonito isso, porque aí norteia o compositor. Porque é muito aberto. Um desafio, eu não diria provocação, né? Corrigindo aqui a palavra. Um desafio. Um desafio. Proponho esse desafio a você. Tem um antigo, os programas de televisão, agora a palavra é tal, vamos lá. É, boa, boa. Você lembra, tinha um programa antigo, né? Não sei se você lembra do programa aqui em São Paulo. Sim. Essa noite se improvisa, que o cara falava a palavra, né? E aí o sujeito tinha que descobrir na música popular brasileira a palavra que tinha, encaixava e tal. Aí tem muita história. Sim, essa brincadeira, eu brinco também desde criança, né? É, é gostoso, né? Ela fala a palavra de descobrir a música, que é a música que tem a palavra. Aí diz que foi pedir para não sei quem, algum famoso e tal, aí fala assim, a palavra é garota. Aí ele começou a cantar, você que é de Ipanema, né? Por isso que eu vou brincar. Olha que coisa mais linda. Não tem garota na música. É verdade. Eu sabia dessa história. Eu sabia dessa história, é verdade. Aí o cara falou, a palavra é garota. O cara começou a cantar garota de Ipanema. Aí quando ele foi cantando, que pá, não tem garota. Não tem. Não tem garota. Então essa pegadinha, né? Mas é legal esse desafio. Mas a da Anitta tem, né? The girl from Rio. The girl, né? Tem. Em inglês tem. Mas em português não. A música chama Garota de Ipanema, mas não fala de garota. Não fala. Pois é. Essas são pegadinhas, né? Enfim. E aí é muito legal esse tipo de... Vocês, os músicos, artistas, cantores e tal, sempre se colocarem como desafio, né? De propostas, de sonoridades, né? Isso é uma coisa muito boa. Que você já... Eu acho que quando você começou a carreira lá, com 16 anos no Circo Voador, tinha muito isso. Porque eu vi vários documentários do Circo Voador, né? Do Perfeito Fortuna, a história toda. As drogas e tudo mais. Era sempre provocação. Aí sim. Aí sempre provocações, né? De estímulos, né? Para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Você, na época, era estimulada a fazer que tipo de coisa? Você queria dançar? Porque você falou, a primeira experiência foi de bailarina, o Chorus Line, em São Paulo, cantando e se apresentando no teatro. Mas quais eram as provocações que você se animava? Era com a música? Era com o teatro? Com o cinema? Porque ali tinha tudo, né? No Circo. É. Agora, então, antes do Chorus Line foi o Circo. E no Chorus Line, eu passei no teste, foram 900 candidatos do Brasil todo e entraram 30. E quem me puxou foi o maestro, o maestro americano que veio. Eu não fui escolhida pelo coreógrafo. Tinha outros dançarinos muito mais capacitados do que eu. Eu fui escolhida pela música, porque tinha um trio, né? Que é o At The Ballet. Tudo era... Como é que é em inglês? Uma música bem famosa desse espetáculo. Então, precisava de uma cantora que harmonizasse, fizesse voz. Então, fui eu escolhida pelo maestro. E eu penso que, assim, a música sempre foi o lugar realmente de conexão mais profunda. Sempre. Desde pequena, eu comecei com sete anos de idade cantando em coral com o meu professor amado e maestro violoncelista Jaquinho Morelembão. Opa! Eu chamo até hoje de meu professor. Ele me chama de meia-runa. E sempre foi a música. Mas também fazia teatro, também dançava. Isso foi um problema, entre aspas. Porque, por exemplo, eu ia fazer uma peça infantil no Teatro Tablado da Maria Clara Machado, um musical, Tribobó City. E o meu personagem cantava. E aí os atores me chamavam de cantora. Ah, cantora! Aí, às vezes, eu ia fazer uma coisa de dança, um espetáculo de dança contemporânea, alguma coisa híbrida. E os dançarinos me chamavam de atriz. Ah, porque ela é atriz. Aí os músicos me chamavam de dança. Sei lá, era uma coisa que tinha um certo preconceito, digamos assim. Pô, mas vem cá. Ah, é? Então, você vai ficar aqui atuando. No teatro, você vai cantar. O que você é? Então, teve um pouco... Quando eu fiz a abertura do Fantástico, que eu era destaque, digamos assim, e dançarina, mas eu não era da companhia de dança que foi contratada para fazer. Eu era de uma intrusa, assim, que estava no destaque, mas também dançavam. Aí, era difícil achar o meu lugar. Tanto que, depois que eu fiz o Chicotinho e o Salto Alto, a Estela Miranda, a dupla Caipira Chique... Era muito legal. É divertido. Muito legal, muito legal. E o Básico Instinto, com o Fausto Falsett, aquele espetáculo famoso das louras. Então, depois disso, eu senti que era a hora de eu fazer, parar e falar, não, vem cá, agora eu vou ter que fazer aqui. O que eu quero falar? O que é o meu trabalho musical? É a música, então? Porque o teatro musical e o lugar do trabalho autoral, da música brasileira, ou de um artista que tem um trabalho na música brasileira, uma artista brasileira, é muito diferente esse lugar de fala ou de canto. O teatro musical tem um canto, que a gente chama de belting, um canto mais impostado, aí você está a serviço de um personagem. E mesmo que você tenha uma persona musical, que eu acho lindo, é o que aquela pessoa está dizendo. Então, chegou uma hora que eu fiz um corte mesmo, falei, agora sou eu, o que eu vou dizer? Foi em 998, por aí, que eu comecei a mexer em equipamentos de estúdio, gravador de quatro canais, a fazer minhas coisas, a compor, o que originou o meu primeiro disco, Katia B. E aí, depois, o segundo, eu só deixo o meu coração na mão de quem pode, que teve uma grande visibilidade fora do Brasil, foi lançado em cinco países, tem cinco capas diferentes. E aí, eu fui seguindo nos meus discos até ter uma tranquilidade. Agora, ficou claro, né? Então, eu sou uma cantora, meu trabalho autoral é esse, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso atuar, eu posso dançar, eu posso misturar tudo, porque ficou mais definido, sabe? Então, você perguntou quem é, qual é a provocação, né? É, o que te estimulava mais para fazer o canto, a dança, a performance, enfim. Acho que a música é o lugar que me estimulava mais e foi o lugar que eu resolvi realmente dirigir a minha busca mais profunda de desenvolver a linguagem de uma cantora que quer produzir um trabalho autoral nesse país, nessa cidade, nesse momento da história. O que eu quero dizer? Quais são minhas referências? E aí, eu acho que isso hoje é muito claro, né? Eu tenho um trabalho e eu, então, agora retomo a atriz que sempre fui, nunca parei, mas que agora quer saber mais, quer estudar mais, enfim, bacharel serei. Agora você é bacharel. Agora, se bem que o... Tudo bem, para mim já é. Cátia, eu acho uma coisa muito curiosa isso, porque você vê fora do Brasil, em outros países, o pessoal estimula, vou citar alguns, que estimula o sujeito que canta e interpreta e nunca ninguém vai falar ele não é cantor, ele é ator que canta. Sabe? Eu acho engraçado isso, eu acho até meio... Uma visão um pouco restrita de falar assim, ah, mas se ela canta, ela não é tão boa atriz. E qual é o problema de fazer as duas coisas, né? Né? Eu vou citar, por exemplo, a França. A França que tem cantores e intérpretes direto, né? Só para citar o Yves Montand e outros cantores, né? E mesmo as que não cantavam lá, Beth Middler. Pois é, atriz e cantora. Barbara Streis. Super atriz e cantora. Estamos indo para vários lugares, né? É. Estou citando aqui. Então, é uma coisa que restringe muito a arte da pessoa. Se ela se expressa cantando ou interpretando, tanto faz. E é legal que a pessoa que tenha... E eu fico muito a admirar. A pessoa é uma ótima atriz, canta muito bem, dança e sapateia. Lembra que a gente brincava? Canta, dança e sapateia, né? Para dizer que era bailarina. É. Bailarina da Suvi e chupacana ao mesmo tempo. Pois é. Mas tem assim, tem um... É, porque fora se estimula os Estados Unidos e Europa e tal, se estimula o sujeito que é polivalente, que faz essas coisas todas. Aqui, não, quero botar na pratilha. Não, ela só é cantora, não pode atuar. Não, ela só é bobagem, né? Ou não. É, eu sinto muito, assim, alguns atores que ficam muito famosos e têm um trabalho de música, têm uma dificuldade de serem aceitos na música. Parece que é assim, aquele ator que está cantando. Mas, assim, tem um lado que eu entendo, concordo, assim, que é para eu entrar na música, eu realmente botei a minha vida ali. Eu entrei na linguagem, né? Que talvez eu não tenha entrado tanto na linguagem do ator, do estudo dos textos, desse lugar mais profundo da arte de interpretar. Às vezes, são escolhas, né? Do teu tempo, da tua energia. E aí o retorno também vai vindo de acordo com a sua doação. Então, agora eu estou resgatando um pouco disso, assim, me aprofundando mais nesse lugar. Vamos passear agora, começando, vamos ouvir Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode. Ah, já contando a história da Kátia, né? Lá para trás, né? Esse disco foi lançado quando? Que tem esse título também, essa música do Fausto Fosser. Que ano que foi lançado? Foi 2003. 2003. Então, vamos ouvir essa canção. E eu queria que você falasse um pouquinho do clipe também, né? Que tem um, né? Uma coisa, um grafismo, um desenho. A pessoa não desenha. Você vai contar para nós. E depois a gente vai ouvir agora em dose dupla, ouvir duas canções para a gente ouvir mais músicas do teu trabalho. Tanto Faz Para o Amor, do Lucas Santana, do Kito Ribeiro. Vamos ouvir essas duas canções juntas? E eu queria que você falasse dessas duas para a gente curtir agora. Fala um pouquinho, por favor. Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode. Foi um presente na minha vida. Uma música que abriu muito os caminhos do meu trabalho. Porque acho que ela foi uma felicidade. O encontro da letra do Fausto, né? Eu pedi ao Fausto que me compusesse para o meu novo trabalho uma música. Ele pediu um tema. Eu escolhi o Ciúme como tema. E ele me aparece, deixa na minha portaria. Não está aqui na minha mão, senão eu mostraria para vocês cinco páginas de texto escritos à mão com essa letra. Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode fazer da minha alma suporte para uma vida insinuante. Insinuante ante tudo que não possa ser bossa nova hardcore, bossa nova nota 10. Quero dizer, eu estou para tudo nesse mundo, então, só vou deixar meu coração, a alma do meu corpo na mão de quem pode. E aí, vai embora, né? E eram cinco páginas. E eu fiquei, assim, eu e o Marcos Cunha, que é um dos produtores dessa faixa, a gente ficou uns três meses, assim, trabalhando nessa ideia, como eu vou falar, porque alguns artistas trabalham com o Fausto, e eu queria achar um jeito meu de falar aquela letra. Eu não sou um rapper, assim, uma rapper, como é que eu ia falar? Então, eu fui achando, a gente foi construindo, entrou o Plínio Profeta, que é um também músico e produtor, e criou uma harmonia, que é uma harmonia tradicional de samba, essa música que tem um andamento mais mento. E aí, para fechar com chave de ouro, ouro entrou o violão de sete cordas do Rodrigo Campelo em cima dessa produção. Então, a gente, assim, ficou uma realização, assim, uma faixa muito potente. E abriu, assim, tem gente que sabe essa letra inteira, uma letra enorme, assim, é um grande presente, não achou que eu faça que eu não cante essa música, assim, eu tenho sempre que cantar ela, uma música muito importante no meu trabalho. Legal. E, na sequência, a gente vai ouvir Tanto Faz para o Amor. É do mesmo disco? Ou Tanto Faz para o Amor? É do mesmo disco. Essa é uma parceria, essa música não é minha, é do Lucas Santana e do Quito Ribeiro, dois compositores, muito queridos, compositores de mão cheia. Também foi produzida pelo Plínio Profeta. Temos uma participação na gravação original do René, que é um artista cubano que mora aqui no Rio. E aí temos a gravação, temos a versão do disco, eu toco ela muito, acústica, só eu, voz e violão. E temos também a versão do DVD, que eu acho que é essa que você vai exibir aqui, ao vivo. Isso aí. Vamos ouvir, então, na sequência, só deixo meu coração na mão de quem pode e tanto faz para o amor. Roda! Roda! Uou, 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 uou! Só deixo meu coração na mão de quem pode fazer da minha alma suporte para uma vida ensinuante, ensinuante, ante tudo que não possa ser, com essa nova hardcore, com essa nova nota 10. Quero dizer, eu tô pra tudo nesse mundo, então, só vou deixar meu coração, a alma do meu corpo, na mão de quem pode. Na mão de quem pode e absorve todo o céu, qualquer inferno. Inspiração de mutação, da vagabunda intenção de se jogar na dança absoluta da matança, do que é tédio, conformismo, aceitação. Eu fico aqui, vou te levando nessa dança, sobre o mundo pode tudo do amor, pode tudo do amor. Porque eu não quero teu ciúme, que é o cúmulo, ciúme é acúmulo de dúvida, incerteza de si mesmo, projetado, assim, jogado como lama anti-erótica, na cara do desejo mais intenso de ficar com a pessoa. Eu não tô à toa, eu sou muito boa, eu sou muito boa pra vida, eu sou a vida oferecida como dança, e eu não quero te dar gelo, jealous guy. Vê se aprende, se desprende, vem pra mim, que o seu esfinge do amor, te sussurrando, decifra-me, decifra-me. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Eu tô pra tudo nesse mundo, eu absorvo todo o céu, qualquer um inferno. Vê se aprende, se desprende, vê se aprende. Só deixo minha alma, só deixo meu coração na mão de quem ama solto. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Eu vou dizendo que só deixo minha alma Só deixo meu coração na mão de quem pode fazer dele Erótico suporte pra tudo que é ótimo Fator Vital Tanto faz pro amor a perda Como também o acaso Tanto faz pro amor Para ele morte ou vida Faz graça e amor Tantas coisas em seu nome são ditas Tantas juras, tantas pragas, tantos atos Ele como um grande Deus sabe a tudo absorver Pode ser que o amor não sabe onde quer chegar E aonde ousa ir Com certeza tem Seus segredos, amor E a gente disposto a descobrir Quando será? Onde foi? O vai e vem do vagalume Quando será? Onde foi? O vai e vem do vagalume Tudo será? O vai e vem do vagalume Tudo será? Onde foi? O vai e vem do vagalume Tanto faz pro amor a perda Como também o acaso Tanto faz pro amor a perda Para ele morte ou vida Tanto faz graça e horror Tanto faz pro amor a perda Tantas coisas em seu nome são ditas Tantas juras, tantas pragas, tantos atos Tantas pessoas em seus pais Tantas karstitas, tantas pragas, tantos atos Tantas, tantos atos Tantas, tantos atos Tantas, tantas param Tantas rodas, tantos atos A certeza tem seus segredos, amor, que a gente disposto a destruir Quando será? Onde foi? O vai e vem do pagalume Quando será? Onde foi? O vai e vem do pagalume Quando será? Onde foi? O vai e vem do pagalume Quando será? Onde foi? O vai e vem do pagalume Quando será? Quando será? Quando será? Onde será? Onde será? Onde será? Onde será? Quando será? Quando será? Onde será? Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com a Katia B contando a história dela, falando um pouquinho desse trabalho novo, canções de outro mundo, que ela está lançando esse ano. Agora ela vai ser em breve bacharel em artes cênicas. Como é que vai ser? Um nome? É em teatro. Em teatro. Popular teatro. Eu estou querendo botar um nome pomposo. É popular teatro. Que ótimo, né? Agora, a gente está ouvindo um pouco da sua carreira. Esse disco de 2003, que a gente acabou de ouvir, só deixo meu coração na mão de quem pode. E passeando por outros álbuns. A gente vai passear aqui, que você fez também nesses cinco anos. Cinco álbuns e dois DVDs que você fez. E agora lançando esse novo trabalho. Quarenta anos de carreira e tudo mais. Agora, com relação ao trabalho de atriz, quando você sai... Eu estou voltando no documentário. No documentário você estava no ciclo voador, aí você veio para São Paulo, morar aqui, fazer o Chorus Line. Ficou quanto tempo? Um ano? Pouco, mais ou menos? Um ano. Você tinha quanto? Dezessete, dezoito anos? Dezessete. Eu fiz dezoito anos em São Paulo. Minha festinha foi com o elenco do Chorus Line. A minha mãe é paulista. São Paulo é um lugar que eu amo, que eu fui muito à infância. Depois que eu tive uma gravadora, que lançou alguns discos meus. Inclusive, eu só deixo meu coração na mão de quem pode. Fez um belíssimo trabalho, a MCB. Então, eu frequento muito. Então, eu fiz meu aniversário de dezoito anos, foi em São Paulo. E daqui a pouco você vai fazer o show do disco aqui, aqui em São Paulo também. A gente fica aguardando. Agora, aí, depois que você volta, você volta para o Rio? Como é que... Eu estou no documentário da Netflix, a Katia B, é um documentário. Você volta para o Rio? Como é que acontece na tua vida? Teve Chorus Line no Rio também, depois da temporada em São Paulo. Nós ficamos muito tempo aqui no Rio, em Cartaz. Daí, fiquei fazendo muito teatro, teatro musical, teatro, várias coisas. Aí, fui trabalhar, fiz com Luiz Antônio Martinez Correia, querido, saudoso diretor. Também fizemos um Kurt Weill, fizemos Marragone, Brecht. Depois, trabalhei com Aderbal, Freire e Filho, fazendo um espetáculo chamado Gardel, uma lembrança, com Thales Panchacon, fazendo Carlos Gardel. Fiquei fazendo algumas coisas em teatro musical, mas aí já era um teatro musical que não era importado. Era com diretores, com uma assinatura autoral, coreógrafos brasileiros. Aí já era assim, trazendo aqui a nossa cultura mesmo na marca, nesse diálogo desses espetáculos. Aí fui entendendo que não queria seguir essa trilha de teatro musical importado, digamos assim. E fui transitando nesses lugares. Aí comecei a ter bandas, a cantar em bandas, a fazer shows, a ser convidada. Bandas mais de rock, uma coisa mais energética. E fui indo, fazendo várias coisas. Aí estrelei uma campanha publicitária que ficou muito famosa, com também saudoso ator Felipe Pinheiro. Meu primeiro casal Unibanco. Uma campanha que foi de um sucesso enorme, ganhou os prêmios e tal. Infelizmente, ele faleceu no meio da campanha. E aí foi nessa época que veio o Chicotinho, o Salto Alto e o espetáculo do Fausto. Eu tinha 27 anos, já tinha feito Abertura do Fantástico, já tinha feito alguns filmes. Fiz filme com o Hugo Carvana, isso quando eu era bem jovem. Filme com o Walter Salles. Foi aquele Bar Esperança, que você fez com o Hugo? Bar Esperança, mas aí eu tinha 16 anos. Foi na época do circo voador. Menina de tudo, né? Aos 19 anos eu fui mãe, Colibri. Eu tive uma filha quando eu tinha 19 anos. Então, no meio disso tudo, era mãe já. Eu tenho dois filhos. Eu tive a Branca, Bronsten, quando eu tinha 19. E o Vicente, já quando eu tinha 38. Então, no meio disso tudo, a maternidade muito presente. Eu sou uma mãe feliz de ser mãe. Eu gosto de ser mãe. Então, isso tudo junto. E aí, quando eu tinha já 27, por aí, foi a campanha do Unibanco, o chicotinho, o salto alto e entrou o Fausto, o básico instinto. E aí, como eu contei, a parte depois do Fausto é que eu começo a buscar esse meu lugar de fala, né? Que aí segue... A carreira, digamos, a carreira solo da Katia B. A partir daí. Legal. E é com o básico instinto, você tem amizade com ele até. Como é que foi isso aí? Porque foi um estrondo também. Foi um grande sucesso no Rio. Aliás, no Brasil todo, né? O básico instinto. Como é que foi essa experiência? Eu fazia aula de dança, né? Porque eu sou... Eu estudo sempre, né? Eu estou sempre em alguma troca, assim, de aprendizado. Então, eu estava fazendo aula de dança com a Debinha Coker, né? A Débora Coker. Ela dava aula de dança aqui no Rio, Laranjeiras, desde a Debinha. Enfim, eu conheço desde pequena. E aí, no Circo Voador, ela estava lá também com o Coringa, a companhia de dança da Graziella Figueroa. E eu fazia aula de dança com a Debinha. E aí começou um papo na aula. A Debinha falando que o Fausto ia montar um espetáculo, que ia ter louras, que ia ter poesia, que ia ter música. E aí eu ouvia aquilo e fiquei, não, eu sou loura, pô, sou loura. A gente brincava, sou loura, que era o nosso grito de guerra, que tinha muito, sou loura, no espetáculo. E eu liguei para o Fausto, Fausto, sou loura. E aí eu entrei no Básico Instinto, ele me chamou. E foi, assim, muito legal, muito importante para mim, sobretudo porque, no começo, ele era um espetáculo cult, digamos assim, que acontecia em lugares pequenos aqui do Rio. E tinha esse encontro, assim, de uma all-star band, né? Que eram músicos de bandas icônicas, famosas, né? O Dado, da Legião, João Barone, que é pai do Vicente, meu filho, que conheci no Básico Distinto, dos Paralamas, enfim, vários, vários passaram o Dé, né? O Dé Palmeira, que era baixista do Barão Vermelho. E cada loura, no começo eram quatro, tinha cada artista, tinha a sua característica. Eu era a Kátia Talismã, não era a Kátia Flávia, tá, gente? É, vai ter para explicar. Kátia Talismã, Kátia B, Kátia Bronze, Kátia Âmbar, Kátia Talismã. E eu era a figura que era ligada à banda. Então, eu cantava, além da minha música, eu fazia vocal. Tinha a loura, que era mais dançarina, tinha a loura, que era mais sensual, tinha a loura cantora, que era eu. No disco, a gravação desse disco foi uma experiência importante para mim. Eu canto bastante. Então, era uma coisa que a gente chamava de mais cult, porque era um sucesso, era uma linha tênue, né? Porque as letras do Fausto, nas canções Exaltação da Mulher, da Beleza da Mulher, mas era uma verve poética, aguda, incrível. Aquela banda tocando, assim, era uma alta voltagem artística e poética. E eu estava, assim, num momento da minha juventude, com uma plena força, assim, de expressão, de corpo, de voz. Foi muito lindo. E aí foi crescendo bastante. Aí, realmente, a gente foi ganhando palcos grandes. Brasil todo acabou, né? Brasil todo e tal. Aí foi mudando também um pouco o elenco e tal. Teve uma hora que, para mim, não fez mais sentido, porque o sentido do espetáculo foi para um outro lugar, assim, que eu não me interessei nesse lugar de fala, né? Assim que... Aí, mas eu acabei saindo também, porque comecei a fazer minhas coisas e tal, e teve um momento que eu parei. Mas até o show do Canecão, que foi, assim, um auge, aqui no Rio, eu estava lá. Legal. E você acha que hoje, por exemplo, só para falar, tem algumas coisas que o Fausto Falsetti colocava nas letras e tal. Você acha que ele seria mal entendido hoje? Porque tem um pessoal que faz uma revisão a respeito da coisa politicamente correta ou incorreta, né? Uma análise assim. Até olhando para trás, que é uma injustiça, porque cada época tem o seu momento, o seu discurso daquela época, aquela coisa do momento, né? E você acha, por exemplo, que a música dele daquela época seria considerada hoje politicamente incorreta, machista, talvez? Não sei. Como que você entende isso? Talvez, Colibri, porque é um trabalho que exige do espectador, exige que ele tenha recursos para compreender num panorama maior o que está se dando ali, né? Talvez, né? Essa parte que... Fica a pergunta, né? Porque, ao mesmo tempo, esse lugar de fala, hoje em dia, da afirmação do feminino, de um corpo que não pede desculpa, que faz o que quer, que a mulher está ali sendo homenageada, celebrada, não subjulgada ou subusada. Ela é o centro da homenagem. Ela manda, né? Ela está com uma banda incrível apoiando ali, assim, dando um back, suporte, assim, para ela se expressar. E um poeta cantando um hino homenagem a ela. Então, eu vejo por aí, né? A minha leitura é essa. E ela está ali, a rainha da cocada branca, da preta e da que puxa. Ela manda um negócio, uma espécie de precursor da Anitta, né? Outro dia eu vi a Anitta falar, ah, dizem que eu sou isso e aquilo. Ah, eu sou mesmo. Achei muito bom. Ela tem um discurso bastante transparente. Isso é muito legal, né? Na história dela. Eu estou falando isso porque tem uma vertente aí hoje que as pessoas... É, aquilo lá não se admite mais o que fazia, entendeu? Porque é isso que está sendo feito. Eu acho que é um pouco injusto porque cada época tem um momento e um discurso daquele momento, né? Uma fala daquele momento. Então, acho que é um pouco injusto que você analisar no passado. Aquilo que faziam não pode ser feito hoje. Tudo bem, hoje é hoje, mas eu estou falando na época. Você está entendendo o que eu estou colocando? É esse lado de as pessoas olharem para a forma. Aquilo não pode fazer mais. Tudo bem. Certo discurso realmente... É, tipo essas coisas, marchinha de carnaval politicamente. Pois é. Olha a cabeleira do... Será que ele é? Isso. Enfim, não se admite mais, mas também as pessoas acham um pouco injusto que naquela época tinham, enfim, um ambiente, né? Que isso era natural, talvez, né? Não sei se era correto. Isso eu não vou ficar analisando. É muito complicado isso. Mas eu sempre... Podia ser um discurso mal entendido hoje o que o Fausto Fausto fez naquela época. Não sei. Era uma questão... Eu não sei. Também. Nós dois, não sabemos. Vamos partir para ouvir mais músicas da Kátia B, do álbum Espacial, de 2007, Kays, do Vitor Nascimento, Ronaldo Baixo. Ah, me achou, me achou. E depois a gente passa para o... Vamos ouvir duas. Para o disco, Para mim, Você é Lindo, de 2012, O Baile. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas canções. A gente vai ouvir nessa sequência. Kays, de 2007 e 2012. Vamos ouvir. O que você pode falar dessas duas canções? O Baile e Kays. Começando com o Kays. Milton Nascimento, né? Quando, como eu comentei, minha mãe era muito ligada em música e ela ouvia muito o Milton, né? E essas canções dessa época, de Kays, do Clube da Esquina, de Minas, Gerais e tal, a minha mãe ouvia muito. E eu diria que Beatles, Milton Nascimento, eles são partes estruturadas, são influências que estruturaram a minha persona musical. Quando eu começo a fazer um disco, ele nasce de um lugar que eu não sei explicar. Nasce de algo que vem vindo. Ah, eu quero fazer isso. Eu quero gravar essa música. E uma coisa vai levando à outra. E aí a coisa vai se desenhando. eu vou quase escutando, assim, o caminho. E eu pensei, eu estava um dia, assim, em São Paulo, fazendo um show, eu pensei no Kays, eu vou gravar essa música, eu quero cantar essa música. E ela foi feita, assim, lindamente, pelo Marcos Cunha, que é o produtor, arranjador dessa faixa. É uma das faixas que eu mais me orgulho, assim, no meu trabalho. Eu acho que eu consegui chegar muito perto, assim, do que eu imagino, que é que muitas vezes eu imagino uma coisa e não chego lá. A gente até brinca, né? Que nunca dá para chegar lá na faixa, quando você materializa, grava, mixa, masteriza. Aí, se tivesse chegado lá completamente, aí, pô, como é que você vai continuar? Você nunca pode chegar lá, porque você tem sempre que faltou alguma coisa para você continuar fazendo, de brinca. Mas Kays, assim, ela me representa muito. assim, eu sou muito feliz com aquele arranjo. E, enfim, aí tem o clipe também, muito bonito, que foi feito aqui numa praia, no Rio. E a próxima é o baile. O baile. Mas olha a curiosidade, que no Kays, quem gravou a bateria foi o Jean da Silva, que é um músico pernambucano, um percussionista, baterista, compositor e cantor espetacular. o Jean é música, é música que anda pelo mundo, ele é a música. A presença dele em show, em gravação, é garantia de que a coisa vai acontecer. Meu sonho de consumo é ter o Jean sempre comigo nos shows. Ele gravou essa bateria, que tem a ver com a bateria de Arran, que eu gravei a música de Caetano Veloso e João Donato, que é uma bateria que é um samba que não é todo tradicional. Olha, está passando o carro do ferro velho aqui, talvez vocês escutam geladeira, não estamos ouvindo, não estamos ouvindo. Máquinas. Então, a bateria de Arran, que foi João Barone que gravou, que no final tem uma coisa livre assim, de improvisação. a gente retoma isso, essa ideia em cais. E o baile que a gente vai ouvir aqui na sequência é uma parceria minha com o Jean da Silva. Com o Jean da Silva. Uma música que a gente compôs aqui no meu estúdio juntos. Gravei no disco Para mim, Você é Lindo, que é esse disco que também tem a canção Sem História do Antônio Saraiva. Bonito, não é, Colibri? Está tudo conectado. Tudo conectado. Vai uma coisa que espraia na outra, que busca atrás e joga lá na frente. Eu acho que a criação para mim é isso. É você fazer agora uma coisa que tem a ver com o que já aconteceu e olhando para onde você quer ir. É uma relação com essa linha do tempo que se funde. Legal. Então, vamos ouvir. Ah, mas eu acho que vamos ouvir o baile inclusive numa gravação ao vivo que Charles Gavan está na bateria. É, do projeto Compacto Petrobras, não é isso? Isso aí. Diga lá. Isso aí. É o Charles na bateria, o Jean na percussão e cantando, Bernardo Bozizio no violão, Caio no piano e acho que Jorge Ailton no baixo. Acho que é isso. Legal. Uma banda maravilhosa. Banda ótima. Vamos ouvir, então, Caes, na sequência, o baile. Roda! Tchau. 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 Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tem um caminho do que sempre quis, E um salveiro pronto pra partir Em vento caos E sem a vez De me lançar Para quem quer se soltar Invento 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 Para quem quer se soltar Em vento caos 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 Se inscreva no canal. Quantas vezes vou te ensinar a fazer pra uma mulher um bem? A atenção que ela precisa ter é mais que um outro dia. É na areia que eu vou caminhar e sentir o que é melhor pra mim. O seu olhar era tudo o que eu queria. Todo dia aceito a atenção, esperando sua decisão. Pra saber onde é o baile, eu não sei de nada. Todo dia aceito a atenção, esperando sua decisão. Pra saber onde é o baile, eu não sei de nada. Tudo bem, pode acreditar, tem mais do que pedir perdão. Pode esquecer, cada um vai respirar. O tempo que preciso for. Laia, 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 onde é o baile? Quantas vezes vou te ensinar a fazer pra uma mulher um bem? A atenção que ela precisa ter é mais que um outro dia. É na areia que eu vou caminhar e sentir o que é melhor pra mim. O seu olhar era tudo o que eu queria. Todo dia aceito a atenção, esperando sua decisão. Pra saber onde é o baile, eu não sei de nada. Tudo bem, pode acreditar, tem mais do que pedir perdão. Não pode esquecer, cada um vai respirar. O tempo que preciso for. Laia, 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 onde é o baile? Laia, 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 onde é o baile? Laia, 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 laia Amém. De volta com a Kátia B, pode ser conhecida também como Bronstein, também pode ser conhecida como Kátia Amber, enfim, cantora, compositora, atriz, bailarina, 40 anos de carreira e está lançando esse trabalho novo, chama-se Canções de Outro Mundo e a gente está ouvindo algumas faixas também da história da Kátia B, estamos fazendo um retrospecto, digamos, uma análise geral da tua obra, que é legal. E tem uma história também bacana que você fez, esse coletivo Samba Noir, que acho muito legal, que você lançou em 2015 e fala um pouquinho desse projeto, porque é um projetão o coletivo Samba Noir, fala um pouquinho dessa ideia que você mergulhou, foi entre um disco e o outro, foi um disco também, o seu também, mas como é que foi o projeto como um todo, se ele ainda persiste, se ainda segue o projeto ou não, por favor. Você falou muito bem, foi um projetão. Sabe que essa conversa está sendo boa para mim, que eu estou entendendo esses diálogos artísticos que eu construo e às vezes a gente vai passando, passando e não reconhece os peitos. O Samba Noir é fruto de um diálogo artístico meu com o violonista Luiz Felipe de Lima, grande músico, escritor, especialista em samba, acabou de lançar um livro agora sobre samba. Também bom do choro, toca sete cordas, já veio aqui do estúdio, muito bom. É, que figuraça, né? Veio com o Pedrinho Miranda, se não me engano, ele veio aqui. Claro, exatamente, eles trabalham juntos. Eles, então, nós nos encontramos, nos conhecemos e ficamos com vontade de desenvolver um trabalho juntos. Então, passamos um ano conversando, pensando e aí tivemos, chegamos nessa ideia que é apresentar canções, samba-canção, assim, pré-Bossa Nova, clássicos do samba-canção e da fossa da música brasileira. Mas a maneira de apresentar, ela seria um diálogo entre a minha forma de ver e fazer música, que falamos aqui, a eletrônica com a acústica, os sons, a manipulação dos sons, os baixos eletrônicos junto com texturas em camadas de som e ele, o samba, o sete cordas, que também é presente no meu trabalho. A gente teve essa ideia, convidamos Marcos Suzano e Guilherme Gê para integrar esse quarteto, concorremos num último edital da Petrobras que teve, ganhamos esse edital e fizemos mais de 30 shows com esse trabalho, que teve o cenário, o vídeo-cenário do Batman Zavarese, que é um cara que está fazendo grandes shows hoje, tribalistas, Marisa Monte, Olimpíadas, um vídeo-cenário espetacular, onde as participações eram projetadas em áudio e vídeo, então a gente tocava junto com o Macalé projetado, cantando com a gente, Egberto Gismonti, Arto Lindsen, Carlos Malta, é um show espetacular, rodou os principais teatros do Brasil com grande sucesso, a gente consegue eventualmente fazer esse show, porque ele é um show que exige uma estrutura, temos um disco, temos planos, sonhos de fazer um segundo, mas esse foi o Coletivo Samba Noir. E segue em frente, segue em frente. A gente vai ouvir agora o Meu Mundo é Hoje, do Wilson Batista e Zé Batista, e tem um Arthur, se não me engano, um Arthur Lindsen fazendo uma guitarra ali. Exatamente. Cool, uma guitarra cool. É isso aí, falou tudo. Muito legal, e se não me engano, essa apresentação é do SESI, né? Vocês fizeram aí no Rio, do SESI aí do Rio, não é isso? Sim, nós filmamos. SESI Centro. Isso, isso aí. Então vamos ouvir do álbum Samba Noir, de 2015, do Coletivo Samba Noir, Meu Mundo é Hoje, de Wilson Batista e Zé Batista, com a Katia B e o Arthur Lindsen fazendo uns backings, fazendo uns guitarras e tudo mais, certo? Roda! 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 Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando a si mesmo O dinheiro ou posição Nunca tomei parte Desse enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais vai no caixão Estou que a gente vai me levar Seja bem Eu sou assim Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tenho pena daqueles que se agacham até o chão Enganando a si mesmo por dinheiro ou posição Nunca tome parte desse enorme batalhão Pois sei que além de flores, nada mais vai no cachorro Eu sou assim, quem quiser gostar de mim 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 Eu sou assim, eu sou assim Eu sou assim, quem quiser gostar de mim Já lançou cinco álbuns, dois DVDs Agora é o sexto álbum, que é o Canções de Outro Mundo E a gente ouviu o âmbar no começo Agora a gente vai ouvir Sansara no finalzinho Sansara não é desse EP Não é do EP, mas foi o anterior Mas a gente vai encerrar com o Sansara Se quiser tocar outra também a gente pode tocar Você que manda aqui o roteiro Aqui a gente vai mudando o roteiro, não tem problema Mas eu queria que você falasse um pouquinho Da artista, hoje a gente falou no comecinho das dificuldades No momento de confinamento que você se deu bem Até fez cursos, enfim Conseguiu, apesar dos problemas de saúde de familiares Que sempre tem Seguiu em frente e conseguiu se dar Enfim, razoavelmente esse momento complicado da vida Agora eu quero saber como é que você coloca em perspectiva Esse ano aqui Um ano importante para nós Tem eleição A questão da cultura brasileira Como é que você entende São várias perguntas A cultura brasileira Hoje em dia Que está sendo destruída Por esse governo de inominável A parte de educação também Junto com a cultura A parte de música Como é que você vê como artista Que fez tanta coisa Que a gente, olha, contou aqui Sua trajetória Desde menina, 16, 17 anos Atuando, trabalhando 40 anos, não é pouca coisa De carreira de músicos, discos E projetos de TV Nem falei da TV Projetos na televisão Que você fez Em publicidade Enfim, tudo que você se envolveu E hoje em dia o artista Por exemplo Tem dificuldades para fazer qualquer coisa Agora a gente está voltando Espetáculos ao vivo Presenciais Alguns estão vindo com tudo Outros com mais moderação Sei lá Cada um tem o seu tempo E como é que você enxerga Esse panorama todo Para a cultura brasileira Poxa, a colibria é uma coisa Muito complexa É um ponto De muita dor Acho que Eu sou apaixonada Pelo nosso país Pela nossa cultura Acho que a gente tem Uma riqueza aqui Que, numa boa Eu não vejo Assim, essa complexidade Essa diversidade Essa potência Que a gente tem Nas artes Na arquitetura Enfim, em muitas áreas Então As artes Durante a pandemia Nesse lugar Foi um lugar de salvação A arte salva Salva quem faz Salva quem Desfruta Usa O que teria sido Essa pandemia Sem os livros Sem os filmes Que a gente assistiu Sem as lives Que os artistas fizeram E a arte Ela realmente Sobrevive A qualquer Brutalidade Que foi uma brutalidade Nunca é fácil Ser artista Viver de arte Eu acho que Em nenhum tempo Em nenhum lugar Claro que há diferenças Van Gogh Ele morreu Sem ter vendido Um quadro Verdade Então Nunca foi fácil Mas É esse o lugar De fala Que a gente tem E foi uma tristeza Ver realmente Essa brutalidade Esse governo Eu espero que a gente Supere isso Nas próximas eleições Eu espero que Todos tenham Consciência Não desperdicem O seu voto Porque Mesmo aqueles Que tem dificuldade Que tem Questões E todos Temos questões Que tem que ser Superado Em qualquer proposta Política Não existe O ideal Muitas coisas Têm que ser superadas Mas há uma diferença Clara Na minha visão Entre a civilização E a barbárie Então não há dúvidas Onde a gente tem que votar Quem a gente tem que votar Na minha opinião Para sair desse lugar De trevas De desrespeito Ao artista Mas não só ao artista Ao ser humano Ao mulher Ao índio Ao negro Ao LGBT Que aí a mais Todo mundo É um lugar É uma coisa Deprimente Tem que ter Muita estrutura E a arte E a música Acreditar Que isso Vai nos levar A A A frente Então Dito isso Esse pequeno desabafo Espero que Ano que vem A gente Porque tem Muitas coisas Muitos mecanismos Não tantos Quanto eu gostaria Quanto nós Artistas Gostaríamos Mas existem Mecanismos Que foram Os poucos Que existiram Foram esvaziados Porque esse lugar De fala É um lugar potente De você Se expressar O artista Que te comove Que te move O que ele diz O que tem acontecido Agora nessa volta Que está sendo Muito gratificante De ver Como que Existe Existe já Uma mobilização Ali Os encontros Os presenciais Os shows As pessoas Estão Não queremos Mais isso Vamos nos mover Então Eu aos poucos Estou voltando Estou lançando Agora o disco Acho que mais para junho Para o segundo semestre Vou começar a fazer Os shows De lançamento E espero Que ir rumando A um Brasil Diferente Um Brasil potente Esse país lindo Que a gente tem Que a gente possa Levar a cultura Fora dos grandes centros O povo sabe O que quer Mas também quer O que não sabe A gente precisa Deixar As pessoas Terem acesso Não só Nos grandes lugares Acesso Cada vez maior As formas De nutrição De cultura De vida E de expressão Isso aí Agora na reta Finalzinha Final aqui do programa A gente vai ouvir O Sansara E você pode escolher Porque aí era legal Terminar com uma Outra faixa Do Canções de Outro Mundo A gente começou com o Amba E agora você escolhe Aqui não está nem no roteiro Mas a gente vai botar Depois do Sansara Que é um single de 2020 Que você fez Que aparece Você está em Nova York Também Como é que é o negócio Aquele clipe lá Tem um clipe Então Foram pedaços Tem um pedaço em Nova York É um clipe muito artesanal É um pedaço em Nova York Pedaço no Brasil Foi uma mistura E eu vou escolher Então para a gente fechar Essa conversa Essa conversa maravilhosa E quando eu for fazer show Em São Paulo Eu vou te procurar Para voltar Claro Vem aqui A gente vai divulgar Pessoalmente Vale Que é a segunda faixa Do EP Canções de Outro Mundo Com o violão De sete cordas Do Luiz Felipe de Lima Na participação especial Legal Então a gente termina Com essas duas canções Mas antes Eu queria que você falasse Como é que a gente Entra em contato com você Katia Se você Atende O canal Qualquer De rede social Instagram Essas coisas Sim No meu Instagram Ótimo KatiaB.oficial No Instagram No Youtube Eu tenho O meu Instagram Pelo Linktree Tem todos os Acessos ao Youtube Ao Spotify Tem um e-mail De contato Ali No meu Instagram Também Está tudo ali É o canal mais fácil Para te encontrar É o Instagram Certo? Isso aí E tem projetos Rapidinho Projetos Na área Já que você Agora vai ser Bacharel Em teatro Projetos Na área de teatro Também Você já pode dizer Para os próximos Depois do lançamento Do disco Dos shows do disco O que vem por aí? Eu estou no ar Com uma minissérie Da Globo Parceria com a Sony Internacional Uma participação Na minissérie Passaporte Para a Liberdade E aí Tem assim Alguns diálogos Lá Até com as pessoas Da faculdade Mas assim Daqui a pouco Eu conto Ainda muito embrionário Na televisão A gente não falou Esse que está no ar E o que mais Que você fez Que a gente não contou Aqui Muita coisa Pela TV também Que você participou Pequenas participações Acho que na TV Algumas participações Em novela Algumas participações Em minissérie Assim Teatro É um lugar Onde eu atuei mais Algumas coisas Em cinema E uma coisa ali Outra aqui na TV Legal Então já vamos terminar Com mais duas músicas Sansara e o Vale Que você escolheu Do Canções de Outro Mundo E assim Terminamos o papo Quero te desejar Saúde E que você venha Para São Paulo Já que você gosta Aqui de São Paulo Toma manhã de São Paulo Vem para cá também Para a gente ver o show E participar aqui do programa Também ao vivo Um abração para você E até a próxima Colibri, adorei Muito obrigada Muito obrigada Até breve Até mais Tchau, tchau Valeu Tchau, tchau Cada passo, passo a passo, passo Cada passo, passo a passo, passo Passou A passo, passo, a passo, a passo Rumo a rumo Deserto, deserto Caminho, caminho Olhos, olhos, beijo, beijo Braço, abraço O desejo A ver me deixo Cedo ou tarde Sem segredo Desenlace Solto a linha Até se enredo Rumo a rumo Deserto, deserto Caminho, caminho Olhos, olhos, beijo, abraço, abraço O desejo adentro e deixo Cedo ou tarde, sem segredo Dizem lá se solto a linha desse enredo Tudo vai e vem E se esvai No tempo ali Do ali, do ali Tudo vai e vem E se esvai No tempo ali Do ali, do ali Tudo vai e vem E se esvai No tempo ali Do ali, do ali Do ali, do ali 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 Desce em costa Verde perto Que se abre mais Passa dentro Pela rocha Trem rumo ao luar Sem cessar Conceder E ligar Conjugar Conceder E ligar Segue como seta Cega e louca A mirar Guarda o brilho Desce ouro Onde não há paz Sem cessar Conceder E ligar Conceder 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 E afirmar Sem cessar Língua Profana Profana Serpente E sal Sibilo E lábio Toque Lento Desce em costa Desce em costa Verde perto Que se abre mais Passa dentro Pela rocha Sem rumo ao luar Sem rumo ao luar Segue como seta Cega e louca A mirar Guarda Guarda o brilho Desce ouro Onde não há paz Língua profana Serpente Serpente E sal Sibilo E lábio Toque Lento 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 Sibilo Chegou Que? 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 Que?